Música 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 Amém 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 Amém, amados. Vamos falar com os pequenos. Em nome de Deus. Deus nos ajuda muito bom. Então, de perna, vamos falar. Vamos explicar Deus que nos fala com essa palavra. Aleluia. Eu tenho que Deus te dar uma palavra para todos os corações. Aleluia. Deus te conhece. Deus é aquele que fala, aquele que trabalha, aquele que opera. É aquele que está conosco. Graças a Deus. Aleluia. Pastor, Deus te abençoe. Cumprimentamos a igreja com a Pai. Oh Deus, Senhor, melhoria do Pai, te abençoe, te agradecemos a Deus por tudo quanto tem que ser para todos, Pai, pela vida e as descendências, Senhor, que eles possam continuar crescendo na graça do crescimento da Tua Palavra, Pai querido. Também neste momento, Senhor, intercedemos a Ti, ó Pai querido, pelo Teu certo após a Deus, que já é uma bênção com as mãos, Pai querido, que nesta noite, Senhor, Ele possa ser um canal de bênção sobre a vida da Tua Igreja, Pai. Fala comigo, Senhor, fala para cada um de nós de uma maneira gloriosa e poderosa, Senhor, que possamos estar atentos, Pai querido, ao ouvir a Tua Palavra, Senhor. Deus entrega o nosso pedido, a experiência για a Tua Palavra e Pai queridos, em Marmol de Jesus Lebo. Muito, muitosenho. Obrigado. Obrigado.